Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Boa quinta-feira pra todo mundo. Estamos começando mais um episódio de GTA V Vida Policial. É o seguinte, hoje a gente tá trabalhando eu, mas dois Papa Mike aqui, ó. Já estamos com um vagabundo que a gente prendeu ali, ele tava com o carro roubado. E esse a gente conseguiu trazer ele vivo, né? Desembarca aí pessoal, vou só tirar esse comédia daqui. Não precisa ser Steve, vem cá meu querido, não precisa ficar se debatendo na viatura não, relaxa. Vem cá, vamos trocar uma ideia. Opa Steve, o que aconteceu aí? Opa, vem cá meu querido. Vamos ali que eu vou te mostrar seu quartinho novo. Galera, boa quinta-feira pra todo mundo. Batalhão de rota, hoje nós estamos patrulhando com a equipe de rota. Estamos aqui no nosso batalhão, ó. Ô Steve, chega aí pra você tirar uma foto dele aqui, vem cá. Vamos deixar ele aqui, ó. Vem cá pra você tirar uma foto dele. Vou deixar ele aqui, você tira uma fotinha desse sem vergonha aí, ó. Tira a foto aí pra gente, aí. Vamos esperar o Steve tirar uma foto dele. E a gente já leva ele lá pra cela. Pegou o digital dele, tudo aí? Vem cá meu querido, vou te mostrar seu quartinho novo. Vai ficar aqui dentro aqui, ó. Quietinho aí, beleza? Daqui a pouco o cara vai vir trocar uma ideia com você aí. Tá aí rapaziada, já prendemos um vagabundo, colocamos ele no lugar dele aí, ó. Tá na selinha, vamos dar continuidade no nosso patrulhamento, hein. Como é que a gente já sai do batalhão, rapaziada? Se liga. Já sai do batalhão, como? Daquele modelo, ó. Bora. Que tipo de rota, hein? Tá bugado aqui, ó. Ixi, alguma coisa bugou aí, mano. Isso não é bom. Pessoal, estamos de volta aqui, ó. Nossa equipe de rota recebeu um chamado de roubo de veículo. O helicóptero Águia tá em cima do indivíduo ali, já, ó. Olha como é que esse cara da rota vem atrás de mim, irmão. Se liga. Não vai, gente. Pega o carro. Vem, 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 vem. O Steve tá como ali? Sangue no olho pra pegar o cara. Não vou parar não, ó. Que isso, hein? Perfeita essa curva. Fala vocês aí. Ó. Sai, 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 sai. Vai passar aqui, ó. E a sirene? Na mão, vagabundo. Não, mulher. Não sei quem tá dirigindo. Bora, vamos atrás. Rapaziada, muito importante, se você tá assistindo até aqui, deixa o like, comenta se vocês estão gostando da série. E passa lá no meu outro canal de games que eu tô postando o GTA Modo História. Eu tô virando o game e tô postando todos os dias lá, beleza? Nossa, o gatinho de rota bateu ali. Cadê os rocãs pra dar um suporte aí, cara? Bora, bora, bora. Não vai fugir, não. Pode chamar. Chama os rocãs pra dar um suporte pra gente aí. Ó, o gabão tá brincando aqui, ó. O gatinho de rota ali quase capotou, hein? O gabão tá brincando. Não tem como ele fugir, mano. O Iger tem... Nossa, o chifre ficou curto agora, hein? Ele vai voltar lá pra dentro de novo esse grama, mano. Vou meter bala no pneu, chifre. Pode autorizar, mas ele vai atirar. Bora. Equipe de rota, mano. Será que a gente vai levar ele pro batalhão? Ele vai... Ele tá muito longe do batalhão, hein? Acho que eu vou deixar o menino levar esse arrombado, mano. Agora eu pego esse arrombado, mano. Agora eu pego, agora eu pego. Olha, ele não veio, cara. Miserável. Ah, miserável. Por que ele saiu, miserável? Não na frente, cara. Deixa ele sair, não. Deixa ele sair, não. Senão ele vai ficar dando voltinha. Sapé. Ó, o arrombado passou pela frente. Vai, 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 vai. Que demônio, cara. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bate dentro de novo. Que miserável, cara. Você vai ficar com essa porra, olha. Vai voltar lá? Fim pra esquerda, esquerda. Ó, ele bateu, hein. Já se rendeu, filha. Escutou o pipoco no pneu e já ficou como? E é uma mulher, cara. Se liga nisso, mano. Caraca. Vai, mocinha. Desce do carro com a mão pra cima, por favor. Bora. Desce do carro com a mão pra cima, vai. Desce do carro com a mão pra cima. TKS, todas as unidades. Muito obrigado, hein. Infelizmente, a gente tá sem equipe feminina aqui. É eu mesmo que eu vou revistar ela. Um par de soco em inglês. Copom, verifica pra mim aí, por gentileza. Segura, segura ela, segura ela, segura ela. Fica com ela, fica com ela. Fica com ela. Vai, entra na viatura, meu filho. Segura ela aí. Esse cara tava dando cobertura pra ela aqui da moto, ó. Vai lá, já entrou em choque, filho. Ah, mas você quer bater na minha viatura, sua comédia. Tá achando que é assim, filhão? Vai, deita no chão, bora. Sem gracinha, vai. Bora, Joe. Não te falar, o cara é surdo, velho. Vai, Joe. Filho de costa aí, ajuda a gente aí. Vai, coopera. Olha aquela viatura ali, o estado. Tá na mão, rapaziada. Ah, já tem uma equipe aqui? Beleza, peraí. Vou revistar ele, então. Basta as pernas aí, meu querido. Peraí, Chico. Peraí que você já vai levar ele aqui, ó. Move-a antes de eu te atirar. Isso é o que é necessário no terminal. O terminal. O que é necessário no terminal? Opa, opa, opa. Calma aí, meu querido. Tá com pressa? Já chamei alguém pra levar aí, ó. Chamei a viatura pra levar a menina ali. Quinta-feira aí, rapaziada. Patrulhamento, hoje estamos fazendo um patrulhamento mais tranquilo, entre aspas, né? Não tá rolando aquela troca de tiro louco que vocês curtem. Mas é isso, nem todo dia é o terror, né? Vamos com mais... Nossa Senhora. Tá aí, ó. A viatura feminina já chegou? Pra levar ela? Vamos dar continuidade no nosso patrulhamento. Agastem-se. É o urbano? Maravilhoso. Onde está? Pessoal, estamos de volta aqui, ó. A gente recebeu um chamado do Copom que teve disparos de armas de fogo aqui nessa região, aqui, ó. Nesse setor. Vai, meu querido. Tá puxando arma pra quê, vagabinho? Nossa, rodou. Rodei, rodei, rodei. Agora eu rodei. Os caras estão tudo armados aqui, irmão. Tá puxando arma pra quê, meu filho? Tive alguém pra quê? Sai, sai, sai. Ele vai ter o seu caminho. Falou, falou, falo, 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 falo. O seu caminho vai ter muito. Mas isso é só o meu, só o meu. Vamos buscar. Não vai ter mais para a esquerda. Lê, 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 lê. Arrubar meu nome! Estão acalando. Estão acalando. vai lá na rua de cima atira lá na rua de cima já era, só peguei sem dó aonde, 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 aonde meteu o pé, boa caraca, hoje foi como, irmão? que isso, filho, pode chamar a equipe médico urgente já pode chamar mais viaturas pra cá tá aí, pessoal, patrulhamento de rua derrota, é isso aí, ó já chegou todo mundo IML, do jeito que vocês gostam, ó chegou várias viaturas pra tá ajudando aí, dar um suporte helicóptero do Graer opa, 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 opa vem pra cá, já vamos fazer aqui a ó tá chegando aí helicóptero do Graer policiamento de choque tá aí também IML, bombeiro chegou, vamos aguardar todo mundo ó, policial baleado não, não é possível não a minha equipe tá safe olha isso aí, mano esse aí que é foda, cara o cara trabalhando perde a vida coisa de vagabundo, bicho olha o tanto de cara esses caras arrumam tanta arma de fogo assim, bicho tudo por causa desse vagabundo aqui, ó é o cara que a gente queria, ó ó, pelo menos, menos um verme na rua deixa ver o que tinha com ele é um, tchau a gente calma cê ó esse é o cara que a gente queria pegar vivo, mas ó cem gramas de pó um cortador de arama o cara tava cheio de droga aí conhecido as justiça ó várias armas de fogo esse chifre tá pegando aí já também vou coletar as outras tenta salvar nosso parceiro aí, guerreiro e pode ter um novo corpo para quem está na área. Eu tenho um paciente. E o paciente de que a gente possa recolher aqui é que o pessoal está saindo de IML, infelizmente. Perdemos mais um parceiro e todo dia a Polícia Militar morrer para poder salvar a sociedade. Isso é brincadeira. Helicóptero Águia. É isso, pessoal. Boa quinta-feira. Ó, quem está aí, ó. IML de São Paulo. Hoje está 50 da feira, hoje amanhã assista hein, mas acho que nós vamos fazer uma inclusão em uma favela ali, como que vai dar? Tamo junto apesar da boa conta, quero ver muito like nesse vídeo, passa no instagram, passa no meu outro canal, tamo junto, muito obrigado, valeu e fui! Fica de olho ai chefe, fica de olho, fica de olho, os cara tão armado e ainda...